Liberta essa vida, saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Cala a boca, fala a boca, ninguém vai conversar com você Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Eu vou tirar Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Seja repartido Saia em nome de Jesus Tiririca, você não tem o nome do pastor lá não Tiririca? Saia em nome de Jesus A gente chama um pastor Pra ajudar o Somos o seu papo de novo Saia em nome de Jesus 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 Não, saia em nome de Deus Saia em nome de Jesus Cala a boca Cala a boca Satanão Isso é mentiroso Cala a boca Cala a boca Espírito maligno Saia em nome de Jesus Amém Leandro Leandro Deixa ele na manhada aí Tem um monte demais na vida desse homem É, deixa ele na manhada O que é que tem a manhada? Tem um monte de salmão É, seus palatinos Ó fico E aí É, faz ele na manhada É, você vai E aí É, seu palatino E aí E aí E aí Deixa ele, deixa ele Tem ninguém Eu sou dormindo aí Até ali Tá arrependido, salão E aí Você tá arrependido Tá arrependido Em nome de Jesus Eu não sou